Olá, eu sou a Laia e esse vai ser um vídeo que eu vou morrer de vergonha de fazer, mas eu acho ele bem necessário, então vamos lá. Eu estou num grupo de mães e gestantes que eu moderno e surgiu um assunto relativo à orelha de abano de um bebê que a avó comentou para colocar uma faixinha na cabeça do bebê para impedir que a orelha fique de abano para ajudar ela a voltar ao lugar. E isso mexeu comigo porque é um assunto que mexe comigo até hoje. Inclusive, vocês veem, eu estou aqui gravando, ó, nem limpei as minhas orelhas. Eu tenho a orelha de abano, eu não mostro para ninguém, eu morro de vergonha. Eu nunca fiz cirurgia plástica, eu faria sim, se eu tivesse grana. Porque às vezes a gente ter algo que a gente considera um defeito físico, como uma orelha de abano, algo que nos traz alguma insatisfação, e o pior não é ter essa característica física. O pior, às vezes, é a pressão que a própria família coloca em tentar corrigir isso. E eu vejo isso com esses bebês e com outras características, que às vezes a pressão da família é a pior parte. Eu vou botar uma fotinho aqui para vocês verem como eu era quando eu era bebê e quando eu tinha uns dois anos de idade. A orelha era super de abano e eu era carequinha e todo mundo via. Eu lembro que eu comecei a ter uma autoconsciência corporal sobre a minha orelha muito cedo. E talvez eu não tivesse isso, eu não tivesse esse incômodo, se as pessoas não falassem tanto a respeito disso. Eu não estou falando no sentido de ficar culpando minha família, não é nada disso, mas eu vejo que as famílias, ao se preocuparem com o possível bullying, que a criança vai sofrer na escola quando crescer, ou se preocuparem com a autoestima da criança, elas acabam focando tanto nessa característica, que tem o efeito oposto. E aquilo destrói a autoestima da criança, porque eu estou falando daquilo. Vou mostrar a minha orelha, tá bom? Não estou pedindo que vocês falem, ai, nem é tanto assim, imagina, não é de abanão. Eu sei que é, tá? Eu sei que é. Eu acho horrorosa, eu detesto ela, e eu me sinto super desconfortável agora de estar mostrando em vídeo, para todo mundo ver. Então eu faço isso e está escondida de novo, para ficar mais confortável. Mas o fato é que eu tenho consciência da minha orelha desde muito cedo. Eu lembro de ter 5 anos de idade, e estar indo para uma apresentação de balé, e ter que fazer o coque, e eu lembro de pedir para minha mãe soltar alguns fios na frente da minha orelha, para ela ficar um pouquinho disfarçada. 5 anos de idade, gente. Eu lembro do meu irmão de criação, que é 4, 5 anos mais velho que eu, ficar zoando de mim, me chamando de orelha de macaco. É uma coisa que o irmão faz. Eu lembro que quando estava muito calor, eu queria prender o cabelo, e aí eu prendi o cabelo, e o meu pai falava para eu fazer isso aqui, para o cabelo não ficar empurrando a orelha, e ela ficar mais diabando ainda. Eu sei que a preocupação do meu pai era me ajudar. Mas me trazia uma consciência em relação à minha orelha, que a maioria das pessoas não tem. Elas simplesmente têm orelhas e convivem com elas. E eu ficava pensando na existência dela o tempo todo. E isso é uma droga. Quando eu mergulho, o meu marido, quando a gente era namorada, ele já percebeu isso, ele zoava comigo. A gente ia para o veleiro, para o mar, para a piscina, o que fosse. Cada vez que eu mergulho e eu saio da água, eu faço, se eu saio da água assim, eu faço isso aqui automaticamente. Eu sempre puxo o cabelo para a frente da orelha, independente dele para ser com o molhado. Eu saio da água e tampo a orelha. É automático. Eu não penso a respeito disso. Eu não penso, nossa, eu preciso esconder a minha orelha. Eu simplesmente faço. Na minha formatura, de oitava sério, de ensino médio, eu fui com o cabelo solto. Eu nunca pude fazer um penteado. Eu sempre gostei muito daqueles penteados medievais, assim, que você faz umas coisas. Minha maior frustração é não fazer, porque eu não consigo lidar com a minha orelha. E olha, a minha mãe, ela tentou fazer aquela coisa da gente se amar como a gente é. Ela falava que eu era linda de todo jeito e que eu não precisava me preocupar com isso, que era só uma orelha. Meu pai falava que, meu pai é budista, meu pai falava que orelhas grandes no budismo eram um sinal de sabedoria, mas tudo acabava ficando, assim, em torno da orelha, a sensação que eu tinha. Então, pra mim é uma frustração até hoje não fazer um penteado, como eu gosto, porque eu tenho que me preocupar com a orelha. Aí, ir pra academia, ou eu ia com o cabelo solto e ficava suada, incomodada, ou eu prendia e colocava uma faixinha. Vocês veem que tem vídeo meu, aqui com faixinha, porque me incomoda até hoje. Eu tenho 33 anos e eu detesto a minha orelha, eu não sei lidar com isso. E aí, quando eu vejo uma família de um bebê de dois meses, de três meses, preocupado com o formato da orelha do bebê, eu percebo que o pior não é a orelha, é a atenção que a família dá tentando corrigir aquele problema da criança, porque isso gera na criança uma autoconsciência corporal que ela não devia ter sobre si mesma. É um excesso de autoconsciência corporal sobre um pedaço do seu corpo. Não sei se tem alguma relação com o que o pessoal que é transgênero fala sobre disforia corporal, de olhar para o seu corpo e sentir que está errado, tem um incomodo aqui. Não sei se é a mesma coisa. Mas, gente, orelhas jabã não existem, narizes grandes existem, as pessoas têm características físicas e às vezes a criança lhe daria muito melhor se a família tentasse corrigir menos. Então, nada de ficar prendendo orelha de bebê com esparadrapo, nada de ficar botando faixinha para disfarçar a orelha, não fica falando a respeito disso com a criança, deixa a criança viver a infância dela sem ficar preocupada com o próprio corpo. E é isso o recadinho, gente. é um videozinho bem simplesinho, mas que faz parte do cotidiano da gente enquanto mãe de bebê, enquanto... Podia ser meio que elfo, se não eu ia fazer assim, mas assim, não. Eu fingia que eu era um elfo. E aí, por favor, Ah, eu não me deixo.